Então vamos lá. Hoje a gente vai estar trazendo um conteúdo bem dinâmico, certo? Eu vou estar passando algumas orientações para vocês e no final desse conteúdo eu vou trazer um desafio para que vocês possam colocar em prática o que a gente aprendeu hoje, mas assim, tentar aplicar na prática, porque eu não quero só que vocês façam um questionário, respondam um questionário. Eu quero que vocês comecem a terem atividades mais práticas para que vocês possam visualizar o que a gente está ensinando e vocês aplicarem no dia a dia de vocês, tá certo? Então hoje eu vou falar de promoção da saúde e da qualidade de vida e aí eu vou enfatizar as faixas etárias, né? Por exemplo, desde a infância até a idade, na terceira idade, na verdade. Então, o que é que eu poderia estar fazendo? O que é que eu preciso promover nessa faixa etária? Qual é o tipo de promoção de saúde que eu tenho que fazer de acordo com cada idade? Claro que isso aqui é uma introdução, gente. Vocês vão ter uma aplicabilidade melhor, né? Quando vocês estiverem num conteúdo de práticas físicas e recreativas, que aí vocês vão aplicar o que eu falei com esses pacientes. Então, vai ser muito mais interessante. Mas eu preciso que vocês já tenham um embasamento teórico, que vocês já tenham noção teórica de como realizar isso, de como ter um olhar mais sensível, né? Relacionado a cada fase de idade. E aí eu peço que vocês acompanhem aí no livrinho de vocês de profissão de cuidador, no capítulo 11, na página 56, tá certo? Então, vão dando uma olhadinha aí. Já vão acompanhando qualquer coisa, já vão acrescentando, né? Colocando as observações e dúvidas que também vocês queiram já retirar comigo. Pra gente não perder aquele velho costume, né? Eu gostaria de iniciar com minha reflexão, que eu sempre gosto de iniciar fazendo uma reflexão. E aí eu trouxe a historinha da pedra, né? Que muitas vezes a gente visualiza a pedra como algo ruim, né? E aí aqui mesmo diz no texto que o distraído tropeçou nela, o violento a utilizou como projeto, ou seja, como arma, né? O empreendedor a usou na construção. O camponês cansado a utilizou como um assento, ou seja, fez uma cadeira, vamos dizer assim, um local pra descansar. Para as crianças foi um brinquedo. Davi matou Golias com ela e Miguel Ângel a transformou na mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença nunca esteve na pedra, e sim no homem. Não existe pedra em seu caminho que você não possa usar para seu conhecimento. E o que é que eu quero trazer com isso? Com essa mensagem? Eu quero passar pra vocês que muitas vezes a gente vai se deparar com muitas pedras no nosso caminho. Cada pedra dessa será um obstáculo. Eu não gosto nem de dizer obstáculo, eu acho uma palavra muito pesada, mas eu costumo dizer que serão desafios, tá? Que a gente precisa enfrentar, e cada pedrinha dessa tem uma lição pra nos ensinar. Não é à toa que ela tá lá no nosso caminho. Então, a forma com que você visualiza, né, o que vocês chamam de problemas e que eu diria desafios, é com o que vai fazer o diferencial no seu resultado. Se você encara cada pedrinha como um problema, de fato, você vai gerar um problema bem grande no final da sua caminhada. Imagina aí, cada pedrinha um problema, um problema, vixi, mais um problema. Meu Deus, por que você só me traz problemas? Por que você só me traz obstáculos? O que é que tá acontecendo? O que é que eu tô fazendo pra que todos os dias aconteça alguma coisa de errado na minha vida? Será que Deus tá mandando algo de errado pra vocês? Vocês acham que Deus é capaz de mandar algo de ruim para nós? Conta aí, Marilita, pra mim aparecer. Eu tenho certeza que Deus tá nos trazendo algum aprendizado. Filha, o filho, olhe pro caminho de vocês. Será que vocês estão encarando essa sua jornada de forma positiva? Será que vocês estão olhando da melhor maneira possível? Pra cada caminhada? E aí, a gente costuma muito dizer que eu vejo muitas pessoas preocupadas muito com o resultado. O que é que vai acontecer, meu Deus? Será que eu vou conseguir atingir meu objetivo? Não se preocupa tanto com o resultado. Se preocupa com a sua caminhada. Se você tá trazendo a sua caminhada de forma positiva, pode ter certeza que o resultado vai ser positivo. E aí, a gente fica gerando uma ansiedade, assim, sem fim. Pensando, meu Deus, eu tenho que comprar um carro. Meu Deus, eu tenho que comprar um carro. E o processo até chegar a esse resultado de comprar o carro. Será que não é tão importante quanto esse carro? A forma com que você está conduzindo a caminhada. Será que não tem que ter um valor também? Então, essas pedrinhas que a gente encontrar no caminho, vão colocando no bolso. Coloca no bolso, que no final vocês vão construir um castelo com essa pedra. Não é verdade? Cada pedrinha com o significado. Cada pedrinha com a história. Cada pedrinha com a passada que você deu. E aí, no final, você vai ter um lindo castelo. Tá vendo que eu não me preocupei com o resultado apenas? Eu me preocupei em guardar a sabedoria que estava naquela pedra. Poxa, eu vou guardar essa pedrinha porque ela vai me servir para alguma coisa na minha vida. E aí, no final de tudo, o que é que essas pedrinhas vão fazer? Né? Tem um castelo aí. Vocês estão entendendo a mensagem que eu quero passar pra vocês? Vocês conseguiram compreender que a gente não deve focar não somente, tá? Claro que a gente tem que focar no nosso objetivo, no nosso resultado. Claro que eu quero... Ah, eu quero me profissionalizar. Eu quero ter uma profissão e quero ter um emprego. Claro, o objetivo é esse. Mas o que eu estou fazendo pra esse resultado acontecer? Será que eu estou valorizando a minha jornada? Será que eu estou fazendo minhas atividades? Será que eu estou comprometida nas aulas? Será que eu estou realmente absorvendo o conteúdo? Será que eu estou participando efetivamente das aulas? Pra que eu consiga o resultado positivo? Então, não adianta ficar só pensando no resultado e não agir. Certo? Isso serve pra tudo na vida. Vocês viram que eu trouxe várias versões da pedrinha. E que a gente consegue aproveitar essas versões pra várias coisas. Eu trouxe a questão da profissão, mas pode ser pra um outro objetivo que queiramos passar. Tá certo? Então, essa é a minha mensagem. Vocês não desistam porque encontrou um desafio no caminho. Eu não vou dizer nem obstáculo. Nem um problema. Porque eu não quero encarar como um problema. Eu quero encarar como um desafio que eu preciso enfrentar. E desafio é ótimo. Desafio é ótimo porque nos fortalece. Nos faz pensar de uma outra forma. Nos faz montar estratégias até a gente conseguir o resultado. Combinado? Então, essa é a mensagem do dia pra vocês. Pra que vocês possam refletir aí. Ter um final de semana incrível. Ter uma semana iluminada. Cheia de positividade. Né? E vontade de viver e encarar todos esses desafios. Vão colecionando aí as pedrinhas. Que no final eu quero ver o castelo de cada um de vocês. E eu quero bater no peito e ter orgulho assim. Eu fiz parte dessa trajetória. Eu, enquanto professora, fiz parte da trajetória. Talvez eu fui uma pedrinha aí no caminho de vocês de alguma maneira. Ou eu fui o cimento. Ou eu fui o alicerce pra construir o castelo de vocês. Então, eu quero me orgulhar de cada um. Nessa construção desse castelo. E me coloco à disposição pra ajudar vocês nessa construção. Na construção do objetivo de cada um. Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que várias pessoas estão passando por dificuldades, necessidades. Alguns em depressão. Alguns ansiosos. Alguns angustiados. Outros sem perspectiva nenhuma. Outros desacreditados. E eu tô aqui pra dizer. Conto. Conto com vocês. E vocês podem contar comigo. Que estarei ajudando vocês a enfrentar essa tempestade junto comigo. Se a gente se unir. A gente consegue nos fortalecer. E conseguir um resultado positivo. Fechado? Vamos iniciar então. Nossa caminhada aí da construção do castelo. Vamos agora. Aí eu quero depois vocês participando. Tá certo? Quero ouvir vocês também. Quando a gente for passando os conteúdos. Então vamos lá. O que vamos aprender hoje? Eu trouxe aí a criançada pintando e bordando. E o senhorzinho aí com tudo. Com gosto de gás. Fazendo exercício. O que a gente vai ver? As etapas do desenvolvimento infantil. Vixe Priscila. Pra que eu saber as etapas do desenvolvimento infantil? Como é que eu vou cuidar de uma criança. Se eu não sei nem como é que ela se desenvolve. Então é muito importante. Como tá aqui no segundo ponto. Como é que eu vou organizar uma rotina pra uma criança. Se eu não sei nem como é que ela se desenvolve. Eu não sei nem quais são as fases. Do desenvolvimento infantil. Então é muito importante esse conteúdo. Pra que a partir de hoje vocês possam construir uma rotina. Tá? Uma rotina de cuidados. Uma rotina pra que vocês coloquem em prática. No cuidar de vocês. Tá? Entender o papel do cuidador sobre o envelhecimento ativo. O que seria esse envelhecimento ativo? É isso que vocês vão entender. Tá certo? E reconhecer os principais problemas de saúde na terceira idade. E aí eu preciso a partir de agora. Já saber quais são os problemas de saúde na terceira idade. Porque quando eu me deparar com o idoso. O meu paciente. Eu preciso sim. Tá? Entendendo que ele pode estar passando por. Por algum desses contextos de doença. E como é que eu vou cuidar de alguém se eu não conheço a doença? Como é que eu vou cuidar de alguém que tem esquizofrenia. Se eu nunca nem ouvi lá quais são os sintomas de esquizofrenia. Vocês conseguem entender que eu não terei um cuidado da forma efetiva. Né? Bom dia. Então eu não teria um cuidado da forma ideal se eu não ter um conhecimento da patologia. Eu preciso entender como é que funciona essa doença. Como é que ela age. Pra eu poder saber cuidar. Então vamos lá. O que é uma infância saudável, gente? O que é que vocês consideram como uma infância saudável? Abra aí os microfones. Vamos debater comigo. O que é que precisa ter pra uma criança ser saudável? O que é saúde pra vocês? O que significa ter saúde? Ser saudável? E aí? Quem me fala? É uma criança que brinca muito. É uma criança que se alimenta direito. Sim. Ela tem saúde. É uma criança que tem saúde. Exatamente. A gente pode dar uma vez, né? Ai, que menino danado. Aí alguém vai lá e diz assim. Dê graças a Deus que tem saúde. Significa que tem saúde, né? Sim? É. Muitas pessoas me respondem assim. Professora, a pessoa que tem saúde é a pessoa que não está doente. Não significa dizer apenas só isso. É uma resposta muito vaga. Quando a gente diz assim. Ter saúde é não estar doente. Gente, ter saúde é um contexto tão grande. Por exemplo, vamos supor que eu estou com saúde no sentido de não estar doente. Certo? Tenho um trabalho. Tenho uma família. Vocês me consideram uma pessoa saudável com esses contextos? Sim. Sim. Mas vamos lá. Eu vou dizer pra vocês. Não é o meu caso, tá? Mas eu vou dizer pra vocês como se fosse. Eu não tenho um dia para me cuidar e de lazer com minha família. Eu não tenho. Eu trabalho de domingo a domingo. Eu tenho saúde? Não. Vamos lá, né? Não. De jeito nenhum. Porque uma hora, esse acúmulo de atividades vai gerar uma patologia. Talvez agora você esteja se sentindo saudável. Mas em algum momento, isso vai explodir. Isso vai reagir. E essa reação, gente, pode não ser somente no psicológico. A gente sabe que vai afetar o psicológico dessa pessoa. Mas também vai reagir como uma doença. Uma doença física. Certo? Uma hora vai acontecer isso. Eu costumo dizer o seguinte. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, Priscila, o que é ter saúde, né? Não, é ter um posto de saúde na... Uma pessoa que tem toda uma assistência, né? Ter um posto de saúde. Tem todo o cuidado. Tem um trabalho. Mas a rua não tem saneamento básico. Vocês acham que ela está assegurada com saúde? A falta de saneamento básico, gente. A falta de recursos, por exemplo. Ah, ela ganha uma cesta básica. Ela tem auxílio gás. Ela tem a Bolsa Família. Será que realmente esse dinheiro dá para sustentar e gerar saúde para essa pessoa? E o lazer? Ah, mas tem praia que é de graça. Tem um parque das dunas que é apenas um real, certo? Aí você vai com a sua criançada. E a criançada, no primeiro homenzinho que passa vendendo picolé, ela fica lá chorando, pedindo picolé. E você não tem dinheiro para comprar. Você concorda comigo que vai gerar um estresse? Que isso vai gerar uma angústia na mãe? E que isso vai gerar algo de negativo para ela? Vocês estão vendo que o contexto de ter saúde é algo muito complexo? É verdade, é verdade. É algo biopsicossocial. O que é isso? É um contexto amplo. Quando a gente fala ter saúde, gente, ter saúde é ter autoestima. Vocês sabiam? Se eu não tenho autoestima, eu não tenho saúde. Eu não estou bem. Eu não estou bem comigo mesmo. Eu não consigo me enxergar da melhor forma possível. Quem é que vai me enxergar? Vocês acham que é alguém? Se eu estou aqui, não estou me amando. Eu estou me sentindo horrível, obesa. Ai, eu não consigo nem me olhar no espelho. Eu boto uma roupa e não gosto. Vocês acham que vai ter alguém para dizer, você está linda? Sempre tem. Mas será que essa pessoa que não está se amando, ela vai conseguir refletir para o outro coisas positivas? Não, gente. A luz apaga da pessoa. Apaga. Agora, vai que eu estou me sentindo linda e maravilhosa. Não tem nada que apague minha estrela e minha luz. Não tem. Pode ter até alguém negativo, só que essa negatividade vai para bem longe. Porque eu estou tão positiva, eu estou com a energia tão boa, que eu não deixo a energia do outro chegar até mim. Porque a energia dela é ruim, não combina com a minha. Vai embora. A gente não permite. Então, ter saúde é isso. Quando eu falo que uma criança saudável, ela conseguir usufruir de tudo que aquela idade proporciona para ela. Tá certo? Então, ter saúde é isso. Eu acho que deu para a gente abordar muito bem. Então, vamos lá. Saúde na infância. O Brasil evoluiu nos últimos tempos sobre o acompanhamento da saúde infantil. Diagnóstico precoce, prevenção de futuras doenças, tratamento de profissionais especializados na área para obter melhor qualidade de vida. Eu vou falar um pouquinho mais dessa questão da saúde aqui no Brasil. O papel do cuidador é de suma importância. Apresentar os conhecimentos sobre tipos de deficiências é primordial para ajudar no desenvolvimento da criança. Gente, lembra que eu falei que aqui é uma introdução do que vocês vão ver daqui adiante. Tá certo? Esse módulo, ele é introdutório. Vocês vão se aprofundar mais na frente. Então, como eu disse, vocês vão ter um módulo com a professora Ingrid, que é fisioterapeuta. E ela vai pôr em prática algumas atividades e algumas doenças, algumas limitações. Por exemplo, vocês trabalharem com a criança que tem síndrome de Down. Ah, eu não sei fazer nenhum exercício com a pessoa que tem síndrome de Down. Eu não sei o que é que eu vou colocar em prática. Qual vai ser a rotina dela? Então, vocês vão ter a oportunidade de aprender isso, tá? Vamos supor que eu tô cuidando de uma pessoa que é deficiente visual. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou aplicar atividades com essa pessoa? Né? Então, vocês vão ter a oportunidade. Vocês estão vendo como é importante você saber da doença ou da limitação pra poder saber aplicar algo pra ela? É muito importante isso. Então, em saúde e seus cuidados, vocês vão conhecer diversas doenças e limitações. Em atividades práticas e recreativas, vocês vão pôr em práticas atividades recreativas e exercícios pra você utilizar nesse público que eu tô falando com vocês. Essa diversificação de criança, criança com síndrome de Down, criança com deficiente visual ou auditivo, enfim. Então, é muito importante. Outra coisa, eu não falei da saúde no Brasil e que hoje em dia a gente tá tendo uma sensibilidade maior de detectar precocemente alguns tipos de doenças e patologias, como Priscila, o Sistema Único de Saúde, o SUS, certo? Infelizmente, ele deixa a desejar não pelo sistema, porque o sistema ele é invejável. O sistema SUS é um sistema invejável pelos países de primeiro mundo. Todo mundo queria ter o SUS, todos os países, e eles não conseguiram fazer nenhum sistema igual. Vocês acreditam que saúde lá nos Estados Unidos é algo assim que você gasta fortuna, você ir pro médico, ninguém tem direito à saúde lá não, você tem que pagar, certo? E aqui a gente tem direito, porém, claro, eu não vou ser hipócrita, a gente tem um sistema falho. Mas, entender que existe um sistema lindo e impecável existe, só não estão colocando em prática, né? Porque, infelizmente, existe uma corrupção muito grande envolvida nisso, e que acaba fazendo com quem não tem um trabalho de acordo com o sistema. Mas, eu quero passar pra vocês o seguinte, lembra que eu falei, saúde na infância, uma criança saudável, detectar precocemente as doenças, o que é isso? Gente, já ouviram falar no CD, CD, que é o acompanhamento do desenvolvimento da criança. Que tem lá no postinho de saúde, já ouviram falar nisso? Onde as crianças vão receber o quê? Uma carteirinha, não é? Onde você vai fazer o acompanhamento. Gente, esse acompanhamento é fundamental. Porque, desde pequenininho, desde novinho, que a gente consegue enxergar quais são as dificuldades, quais são as deficiências, quais são as limitações. Eu vou dar um exemplo. Já viu alguma criança sendo consultada e a enfermeira pegar ela assim, ó, como se fosse aqui debaixo do braço, e esperar ela dar a passada em cima da maca? Bota a criança em bebezinho, o bebezinho, e o bebezinho vai dar aquela passadinha lenta. Gente, e isso ela tá observando o reflexo neurológico daquela criança. Se ela colocar em pé e a criança não der a marcha, que é a passada, significa que ela tem algum desvio, algum problema neurológico, certo? Que precisa ser avaliado. Outra coisa, a gente coloca o bebezinho deitado e passa algo pontiagudo, assim, ó, bem rápido na planta do pé, na parte de baixo do pé. Faz assim, ó, com algo pontiagudo, ó, com a caneta e faz isso. Se ele hiperestender os dedinhos, significa que ele está tendo uma reflexão daquele estímulo que eu fiz de forma positiva. Agora, se ele não reagir, algo de errado tem. E aí, eu preciso encaminhar para um neuro, para um especialista. Vocês estão entendendo como é importante o acompanhamento? E por que eu tô reforçando isso? Porque vocês, cuidadoras e cuidadores, vão ser pessoas com um papel fundamental para incentivar essas mães que contrataram vocês para terem essa atenção especial para a saúde do bebê. Sabe por que eu digo isso? Porque tem muita mãe que não, tem muita mãe, que não dá valor a esse acompanhamento, que não segue direitinho esse acompanhamento. Ou que simplesmente não faz o acompanhamento de vacinas. Sabe o que eu já ouvi dizer assim, ó, muita mãe dizendo assim, ó, eu não vou dar essa vacina não, da polio, poliomelite. Porque essa vacina, eu já ouvi dizer que faz a pessoa ficar paraplégica, paralítica. Já ouviram alguém dizer isso? Eu tenho certeza que alguém já na vida disse isso. E eu digo a vocês, gente, a vacina, ela previne todas as doenças que estão lá no calendário e que ela previne no estágio mais grave da doença. Deixa eu abrir um parêntese para falar de vacina. O que é que vocês sabem sobre vacina? Vacina é o quê? O que é uma vacina? Abra aí que eu quero ouvir vocês. O que é uma vacina? A vacina é só para prevenir doenças? Sim. E o que é com... A vacina é composta de quê? O que é que tem na vacina? Para fazer com que as pessoas fiquem livres daquela doença? Alguém sabe, Bisele? Salinária. Imunização? Imunização. E o que significa imunização? Vamos lá. Vou explicar. Fiquem de ouvidos abertos. Gente, só tem duas formas de a gente ficar imune de alguma doença. Adoecendo e criando anticorpos. O que é anticorpos, gente? É você criar uma defesa no seu organismo contra aquela doença. Quando você se deparar com aquele vírus... Vamos falar do COVID? Tá? Não, eu vou falar de outro. Vou falar de outro. Vamos falar da catapora? A catapora é um vírus, certo? Se você pega ele uma vez, você fica imunizado. Quando você se deparar com alguém com catapora de novo, você não vai se deparar com o vírus de novo. Só que o organismo vai dizer assim, ó. Ei, eu já tenho esse vírus aqui. Eu já conheço. Não vai me atingir, não. Você já é conhecida aqui no pedaço. Nem invente de querer entrar, porque a gente já lhe conhece. O organismo reage assim. Mas será que é bom a pessoa adoecer para poder ficar imune? Não. Ninguém quer adoecer para ficar imune. E aí, o que é a vacina? A vacina. Eu vou pegar o vírus da catapora, certo? E vou introduzir dentro de mim. Para quê? Para que o organismo diga assim, eita, entrou um vírus aqui. Eu já conheço ele. Quando eu me deparar de novo com ele, não vou adoecer. Priscila, e que danado eu? Vou colocar um vírus dentro de mim e eu não vou adoecer não, colocando um vírus? Não. Por que não vai adoecer? Porque aquele vírus, ele vai estar inativado, certo? Então, quando se cria uma vacina, eles inativam o vírus, ou seja, desativam aquele vírus. Só que a gente vai colocar dentro do nosso organismo para criar essa janela imunológica, para criar uma memória, para dizer assim, já tem o vírus dentro de mim. Só que eu não vou adoecer porque ele está desativado. Porém, quando eu me deparar com uma pessoa doente, com um vírus, o meu organismo vai dizer, aqui você não entra porque você já está dentro dele. O vírus já está dentro de você. Já está lá, ele já conhece, não é novidade. Tá certo? Então, a vacina é isso. É o colocar dentro de mim uma doença. Olha que interessante. Só que uma doença não, desculpa, um vírus. E esse vírus... É uma proteção para o organismo, não é, professora? Isso. E esse vírus não vai reagir com doença. Aí vem a pergunta que todos me fazem. Professora, mas por que que eu tomo a vacina da gripe, da influenza, e eu adoeci? Vamos lá, que fique bem claro. Gente, o vírus daquela vacina influenza é da influenza, não é da gripe. Gripe é algo como se fosse um resfriado. Influenza é algo que mata. É uma doença grave que mata. Uma doença respiratória. Então, quando você tem uma gripe, dê graças a Deus, por conta daquela vacina. Porque você só está tendo uma gripe. Imagine se você não toma a vacina da influenza e você adquire a H1N1. Você pode morrer. Então, fique bem claro. Toda vacina é para proteger o indivíduo do estágio mais grave da doença. Por exemplo, eu tomei a BCG, que é aquela que fica marquinha no braço. A BCG, ela imuniza contra a tuberculose. Só que eu posso ter tuberculose tendo a vacina? Posso. Só que uma tuberculose branda, de forma mais leve. Ela não vai reagir no meu corpo da forma grave, certo? Porque eu sou vacinada. Entendeu? Então, é muito importante a vacina, porque ela vai prevenir você do estágio mais grave da doença. Você pode ter a doença de forma bem branda, bem tranquila. Se você não se vacinar, você vai ter a doença no estado mais grave e adoecer e morrer. Entenderam a importância da vacina? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita mãe que não vacina seu filho. Eu estou dizendo isso, porque eu sou prova viva de quando eu trabalhava no posto de saúde, em São Gonçalo. Eu ia com aquela caixa térmica debaixo do braço, batendo de porta em porta e perguntando a cada mãe por que ela não estava vacinando o quê? Porque a gente tem um levantamento das crianças que nasceram e que não foram vacinadas. A gente tem como saber. E aí eu ia, porque fulaninha não vacinou o filho dela nem um dia, nem uma vez. Vamos lá na casa dela saber. E aí eu ia lá e dava essa aula, assim como eu dei para vocês. Para quê? Para ela entender a importância da vacinação. Porque, infelizmente, a comunicação em saúde é muito precária. Porque eles simplesmente botam uma campanha. Vacine seu filho contra a influenza. Pronto. Mas não explica a importância, o porquê. E aí as pessoas não conseguem compreender. Simplesmente acreditam nas notícias falsas. Que o povo fala que fulaninha adoeceu, que fulaninha morreu porque tomou a vacina. Depois eu vou mandar um link para vocês de um vídeo. Eu não posso passar aqui, porque como eu estou gravando a aula, pode ser que ele trave minha gravação. Mas eu vou mandar para o grupo de vocês uma propaganda sobre vacina que vai chocar vocês. Certo? Vai servir de reflexão. Tá bom? Vamos voltar lá para o conteúdo. Gente, trouxe aqui a linha do tempo. Certo? Essa linha do tempo é a linha do desenvolvimento. São as etapas do desenvolvimento infantil. Para que eu preciso saber disso? Para que eu saiba o que acontece em cada etapa. E aplique a rotina da forma adequada. Por exemplo, de zero a um ano, o que é que vai acontecer com a criança? Ela vai estar colocando objetos na boca. Aí eu pergunto a vocês. Gente, se a criança vai estar colocando objetos na boca. Qual é o tipo de objeto que eu preciso estar disponibilizando para ela? E aí? É um objeto duro? É um brinquedo duro? Não, um brinquedinho macio. Isso, é um brinquedo de encaixe? De peças pequenas? Não, é um mordedor, um molozinho. Isso. Vocês estão entendendo como tudo isso é importante para a gente compreender? Então, até um ano de idade, é importante que a gente não disponibilize para a criança objetos pesados, duros, que ela possa levar, bater na cabeça. Objetos que se desmontem e fiquem peças pequenas. A gente acha que isso é besteira. Que todo mundo sabe. Às vezes, a gente não está atento a esses detalhes. Então, por isso que é importante dar a ensalada. A gente simplesmente acha que qualquer brinquedo vai servir. Aí, bota lá uma pecinha, um brinquedo que se desmonta, que você não se ligou, que ele se desmonta. Vou dar um exemplo. Vamos supor, ó. Vamos supor que está esse brinquedo aqui, que é um Lego, tá? É do meu filho, é um Lego. E aí, ele é cheio de pecinhas que se desmontam. E eu botei em uma altura que dá para o bebê pegar, para a criança pegar, de menos de um ano. Se ela puxar, ó, ó, e ela vai levar diretamente para onde? Para a boca. Para a boca. Para a boca. E ela pode morrer engasgada com isso aqui. Certo? Outra coisa. Ah, eu tenho um boneco que ele é macio. Ele é tranquilo. Dá para ele brincar. Verifica se esse boneco não desmonta a cabeça, se não desmonta o braço, porque pode ser que ele venha a botar na boca e engolir, tá certo? Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado. É um alerta para que eu fale para vocês. Descobre o seu próprio corpo. Então, de zero a um ano, ele está, a um ano, ele está descobrindo o corpo dele. E aí, o que é que eu tenho que fazer, gente? O que é que eu preciso fazer? Estimular. Né? Ó, cadê o olho? Cadê o olho, Diane? O olho. Olho. E aí, vai repetição. Repetição. Por quê? Ele vai estar conhecendo o próprio corpo. Então, eu vou explorar o corpo dele, para que ele possa se conhecer, para que ele possa entender o que é cada coisa. Vixe, Priscila, mas ele só tem oito meses. Já é para eu estar dizendo, olho, tudo que você ensinar para a criança, ela vai aprender. Uma hora, ela vai responder. Uma hora, ela vai te dar a resposta daquele seu aprendizado inicial. Priscila, já é para eu dizer não para a criança, desde pequenininha, sim. Desde pequenininha. Ela precisa entender o que são limites. Tá certo? Então, não exigir, ah, é um bebezinho, eu não vou conversar com o bebê, porque é um bebezinho recém-nascido. Gente, desde a barriga, é para conversar com a criança. Para que ele entenda que você é a mãe, e quando a mãe fala, ele vai lembrar da voz. Que você é o pai. E quando, assim que o bebê nascer, que você falar com ele, ele vai reconhecer, porque ele lembra que ouviu você falando quando estava na barriga. Então, é muito importante esse processo. Alterna expressões faciais. Então, eles mudam com muita facilidade as expressões faciais. Chora, sorri, faz a carinha de choro, essas coisas. Surgimento dos dentes. Então, o que é que você pode se deparar nesse processo, gente? Algum enjoozinho, né? Uma febre. Aquele choro excessivo. Aquele mal-estar. Então, entender que isso pode ser derivado dos dentes. E não porque ele está doente. Está certo? Observar. A criança também baba muito, não é, professora? É, acabei de falar. Exatamente. Eles ficam babando muito, querendo morder. Então, eu vou estimular o quê? Mordedores. Eu posso colocar até o mordedorzinho na geladeira, dentro de um potinho, para ficar geladinho. E eles, quando forem morder, dá uma refrescada, não é? Aliviada nessa gengiva que está para nascer. Balbucios e treinamentos para fala. Então, vou estimular. Quando já estiver com sete meses, estimula, estimula essa criança a falar. Dá oito, nove meses, um ano, já estimular a fala. Ensinar, apontar, reforçar aquele objeto, né? Firma o corpo com ajuda e sozinha também, né? Então, eu vou estar estimulando o quê? O processo, ele vai engatinhar. Depois, eu vou estimular ele a andar. Como é que eu posso estar estimulando, gente, a andar? Posso colocar um local confortável no chão, né? Tem até aqueles tapetezinhos e está estimulando com algum objeto que chame a atenção dele. Então, tudo isso, gente. Por que eu estou falando isso? Vocês não são cuidadores? O que é que acontece, muitas vezes? Digam se eu estou errada. As pessoas contratam um cuidador. E o cuidador, ele vai fazer o quê? A criança está acordada, bota a criança no carrinho. E essa cuidadora vai fazer o quê? Lavar a louça, arrumar a casa e fazer o almoço. E a criança no carrinho. Aí, às vezes, bota uma televisão com um desenho. Para aquela criança ficar quieta. Gente, isso é ser cuidadora? Não, você está cuidando da casa. E a criança está sendo estimulada com o quê, gente? Pelo amor de Deus. Nada. Nada. Então, criança é para ser estimulada. Estimulada com as atividades corretas de cada fase. Por isso que eu estou dizendo quais são as fases da criança. Para vocês saberem que, de zero a um ano, o que é que eu tenho que fazer com ela? O que é que eu tenho que estar colocando em prática com essa criança? Está certo? É, Ingrid vai trazer muitas atividades para vocês. Mas, por exemplo. O que é que eu fiz com o meu sobrinho? Eu peguei uma... Sabe aquelas esponjas de tomar banho? Ela é um pouco áspera. Eu passava a mãozinha dele, ó. Para ele sentir a textura. Depois, eu passava numa pelúcia. Então, tudo isso é importante para ele sentir. Depois, eu comprei umas areias que são higiênicas para ele pegar na areia. Para ele pisar na areia. Para ele entender que existem várias formas de textura. Sabe por quê? Porque se eu não estimulo essa criança, ela passa o período de zero a um ano todinho sem conhecer texturas. No dia que você levar ela para a praia, ela vai se assustar, vai achar esquisito pisar na areia. Porque ela não conhece a textura da areia. Ela não conhece que tem outras texturas. No dia que for para pisar na grama, ela vai ter um... pode até criar um pânico. Ela não sabe que existe aquela textura diferente. Ela não sabe que existe o braço e que existe o chão. Então, pronto. Professora, eu já acordei de uma criança que ela tinha nojo da areia. Pois é, é falta de estímulo. De conhecimento. Aí, a gente, eu e a mãe dela, a gente começou a levar para... Para... Lá no parque da areia. Aí, a gente passeava com ela por lá. Botava ela para pegar na areia e tudo. Andar de pé descalço. Aí, ela foi se acostumando. Estou falando. Estou nojo da areia. Você está vendo que precisou fazer o quê? Estimular. Para ela se adaptar do mesmo jeito de alimentação. Eu chego lá na alimentação. Eu falo demais, meu Deus. Vamos lá. Priscila. Priscila. Já falei. De um a dois anos. Início da fala. Início da caminhada. Exploração do ambiente. Então, vai querer explorar o ambiente. Conhecer o ambiente. Controle do xixi e do cocô com auxílio. Sabe por quê? Ela vai começar a dizer. Cocô. Xixi. Ela já está assinalizando a você. Que ela está fazendo. Claro que ela não vai fazer sozinha. Sem fralda, né? Sem a fralda. Mas, ela já está assinalizando. Aí, você vai aproveitar essa sinalização. Para, na próxima fase. Você fazer o desfraude. Retirar a fralda. Porque ela já reconhece. Que vai fazer cocô e xixi. Ela não já diz a você. Então, fica mais fácil para retirada. Tá certo? Então, ó. Interesse por rabiscos. De um a dois anos. Ela vai ter interesse por rabiscos. Ou seja. Eu já posso estimular. Ela com giz de cera. E o papel. Coisas que façam com que ela se estimule. Deixa eu tirar aqui o áudio. Que está dando interferência. Vamos lá. De dois a três anos. Aí, eu já vou fazer o desmame. A retirada da fralda. Essa criança já vai ter mais autonomia. E eu preciso fornecer a ela essa autonomia. Deixar com que ela explore mais as coisas sozinhas. Ela reconhece como centro de suas relações. Ou seja. Ela já consegue interagir. Essa interação. Ela já vai ser mais consciente. Tá? De três a cinco anos. Início da compreensão de regras e limites. E reconhecimento da autoridade. O que é que eu quero dizer com isso? Olha aí, Dado. De três a cinco anos. Ou seja. A partir de três anos. O que é que eu tenho que fazer? Colocar limite. Limite pra brincar. Limite pra estudo. Fazer a tarefinha. Hora de dormir. Claro que isso é desde que nasce. Mas assim. Agora ela vai estar reconhecendo. Esses limites. E ela vai entender que você é a autoridade. Que você é o pai e a mãe. Que você é a cuidadora que impõe esses limites. Certo? Então, não pensem que não é pra agir dessa forma. É pra agir sim. É pra impor limites. É pra criar uma rotina pra essa criança. Ela precisa ter rotina. Horário pra tudo. Horário pra comer. Pra tomar banho. Pra escovar os dentes. Agora é hora de ter. Vamos escovar os dentinhos. Isso eu tô colocando. Impondo limites. E colocando regras. Ela já reconhece as regras. Terminou de brincar. Vamos juntar o brinquedinho. E aí você vai ensinar ela. A ser organizado. Aguardar. Saber que ela pode bagunçar. Mas depois ela tem que arrumar. E aí você vai auxiliando. Nessa arrumação. E não é porque vocês são as colegas. Cuidadores que tem que fazer tudo por essa criança não. Viu? Vocês tem que ensinar. Por isso que eu tô trazendo essa linha do tempo. Com seis a sete anos. Novas habilidades de aprendizagem. Físicas. Intelectuais. E sociais. É o momento da socialização. Que você já pode interagir com jogos educativos. Tá? Então esse momento de socialização é muito importante. Se você não permite a socialização. A interação com outras crianças. Se essa criança só vive com adulto. Gente. É um problema. Quando ela passar pra outra fase. Ela não vai querer se socializar com ninguém. Ela não vai saber dividir com nenhuma outra criança. Porque você não permitiu a interação com outras crianças. Ela só vive dentro de casa com um monte de adulto. Qual vai ser o comportamento dela? De adulto. Quais vão ser os gostos dessa criança? De adulto. Se esse ambiente de casa só tem música de forró. Só tem música de funk. Ela vai querer o quê? Forró e funk. Então. Por que eu tô passando mais uma vez. Essas fases. Pra que vocês entendam. O que é que tem que ser estimulado. Então. Se é o momento de socializar. Vamos socializar. Vamos interagir com outra criança. Vamos aplicar uma rotina. Pra que essa criança. Ela entenda que ela é criança. E não adulto. Tá certo? Então. Isso é muito importante. 11, 12 anos. Puberdade. Início da adolescência. Mudanças corporais. Vixe Maria. Chegou o grande momento. É o momento onde a criança muda. É a questão do hormônio. Que está a flor da pele. Que ela vai na próxima fase. Que é a fase da adolescência. De fato. Reconhecer como uma identidade. Tipo assim. Se reconhecer. Ou seja. Ela vai escolher grupos. Para pertencer. Ah. Meu grupo. É de pessoas que gostam. É de rock. Meu grupo. É de pessoas que gostam de estudar. Existe essa rotulação. Infelizmente. Existe. Ela vai estar inserida em algum grupo. Pode ter certeza. Ela vai procurar se identificar. Com tais pessoas. Então esse é o momento dela se reconhecer. E de se inserir no grupo. Tá? 12 a 18 anos. Início da adolescência. Distanciamento das figuras parentais. E aderência a grupos. Gente. O que é esse distanciamento? Né? Parental. É o momento em que a criança diz assim. Que a adolescente diz assim. Não mamãe. Não venha me pegar. E não me beije não. Porque isso é mico. Né? Eu tenho vergonha. Aí ela começa a ter esse distanciamento. Da família. Da família nesse sentido. Claro que vai depender de você. Como é que você vai estimular. Como é que você educou. Né? Claro que. Por exemplo. Eu eduquei sempre o meu filho. Com carinho. Com beijo. Com eu te amo. Né? Existe isso. Por exemplo. Ontem mesmo eu estava deitada já. Para adormecer. Ele foi beber água. Aí ele disse. Mãe. Eu disse. Oi. Aí ele fez. Te amo. Viu? Ou seja. É algo que a gente faz. Porque é normal. Eu fui educada dessa forma. Quando eu vejo meus irmãos. Meus irmãos beijam na testa. Meu amor. Te amo. É comum. A gente dizer isso. E não é um eu te amo da boca para fora não. É porque a gente tem esse contato. A gente foi educado dessa forma. Então. Ele vai ter a essência dele. De carinho. Mas claro. Que nessa fase da adolescência. Isso se perde um pouquinho. Não que vai perder totalmente. Porque é a essência dele. E os valores deles já estão instituídos nele. Mas ele vai perder um pouquinho. Porque ele vai ter a questão da autonomia. Entendeu? Então. É isso gente. Então. O que a gente ensina desde pequenininho. Fica até para a idade adulta. Quer ver uma coisa? Lá em casa amanhã dizia que a gente só podia comer besteira. Bagana. Biscoito. Refrigerante. Essas coisas no final de semana. A gente já depois de grande. Já grandinho. Né? Com 10 anos. 8 anos. Só pode comer no final de semana. Vocês acreditam que até hoje é assim? Na minha cabeça. Eu só posso tomar refrigerante. Agora eu estou até evitando. Faz tempo que eu não tomo refrigerante. Mas. Eu só posso no final de semana. Porque gente. É uma coisa que eu fui educada desde pequena. Tá? Meu filho vai fazer 10 anos esse mês. Ele nunca tomou refrigerante na vida dele. E ele diz. Eu nunca vou tomar isso. Porque eu sei que não presta. Que isso faz mal. E quando eu tomo. Ele diz. Sabe o que? Não. Mas você vai tomar isso. Isso é ruim. Farnal pra saúde. Entendeu? E aí uma dica gente. Quando vocês forem oferecer. Quando vocês forem falar algo que não é saudável. Eu já peguei. Eu já vi muitos pais pecando assim. Menino. Menino. Não tome isso não. Que isso é veneno. Veneno. Isso mata. Isso faz mal. Isso adoece a pessoa. Aí o que é que você. Quando ele dá as costas. Ele vê você tomando. O refrigerante. Como é que você está dizendo que é veneno. Que mata. E você está tomando. Como é que eu posso estar falando. Eu posso dizer assim. Olha. Meu filho. Essa bebida. Não é uma bebida de criança. Tá certo? Ela não faz bem pra criança. Eu sempre eduquei meu filho isso. Dizendo isso. Que ele não podia beber aquilo ali. Porque não podia na idade dele. É igual a bebida alcoólica. Ele sabe que é uma bebida pra adulto. E quando ele estiver lá na fase dele de adulto. Ele vai decidir o que é que ele quer fazer. Se ele quer tomar o refrigerante ou não. Não é verdade? Mas possivelmente ele nunca vai tomar o refrigerante. Porque ele nunca provou. No dia que ele provar. Ele vai achar muito esquisito gente. Imagina tomar algo com gás. E uma coca bem forte. Pra você que nunca provou. É um choque muito grande. E é ruim. Pra pessoa que nunca provou. Entendeu? Então. Por que a criança diz que não gosta? Desculpa. 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 A uma... Desculpa. Desculpa. Tá ruim. Não. Eu acho ruim. Que eu já botei na boca dele. Vixe. É que a mamãe é ruim. Pois é. Então assim. A gente não deve estimular coisas que não são saudáveis. Por exemplo. Minha sobrinha não gosta de chocolate. Minha sobrinha não gosta de chocolate. Porque ela não foi estimulada quando era pequena a comer chocolate. E sabe o que ela gosta? Ela gosta de comida de frutas cítricas. De limão, de morango, de kiwi. Porque a mãe dela gosta. E se a mãe gosta, qual é a tendência a ter em casa? Muito forte. Não é verdade? A criança ela só vai comer o que é que tem dentro de casa. Se só tem chocolate, ela vai ser educada o que é? A comer chocolate. Se só tem coisas cítricas. Então a criança é o reflexo do adulto. Tá? É o reflexo do adulto. Para finalizar. De 12 a 18 anos. Vai ter a questão da identidade. Vai experimentar papéis. E vai ter o futuro e profissão. Vai decidir. Não é tudo isso. A questão do futuro e da profissão. Tá certo? Primeira infância. Isso eu preciso colocar na cabecinha de vocês. É importante se atentar a essa fase. Pois de maneira equivocada. As pessoas pensam que criança não percebe. Ou não entende o que acontece ao seu redor. Então. Ah, eu não vou. Ela não está percebendo o que está acontecendo. No ambiente. Só está acontecendo coisa de adulto. Então ela começa a enxergar aquilo como algo normal. Então, pelo amor de Deus. Se você passa o dia assistindo desgraça na TV. Notícia ruim. Ela vai achar aquilo ali normal. E é interessante isso para a criança, gente? Não. Se ela passa o dia assistindo. Se você passa o dia assistindo novela. E desgraça na TV. Ela vai achar normal o que? Isso. Então, tem que ter muito cuidado com o contexto em que ela está inserida. O ambiente que ela está inserida. Deve ser moldadas conforme os anseios do seu meio. Né? Isso que eu acabei de falar. Uma criança sempre quieta ou sempre comportada. É sinônimo de criança saudável, gente? Uma criança sempre quieta e comportada. É normal? Não. Eu tenho que ter atenção. Tá certo? Então, não fique achando maravilhosa a criança que nem se mexe. Não. Algo de errado tem. Algo de errado. E precisa ser visto. Não precisa brincar e se fantasiar. É aquela coisa. Lembra que eu disse a vocês que a criança, ela tem que fazer o papel de criança. Então, é importante brincar. E é importante esse mundo da fantasia. Se fantasiar. Colocar roupas lúdicas. É importante. Aí, tem pai que diz. Se eu não vou botar fantasia na minha criança. Isso é cafuçu. Não. Minha criança vai estar sempre de shortinho jeans. De tênisinho. E a característica de criança? Cadê? Tem gente que veste a criança como adulto, né? Isso é tão... Eu acho triste. Gente, eu acho a coisa mais linda. Aqueles vestidinhos de princesinha. Aqueles vestidinhos rodados de criança. Aquelas calcinhas bunda rica. Eu acho lindo. É muito lindo. Aquela essência de criança mesmo. Hoje em dia, as crianças estão tudo adulto. Vocês vão ver a roupa das crianças. É tudo de adulto. Acabou. Acabou aquela história. Né? Não deve ser levada a sério. No que senta ou que diz. Deve. Isso aqui é o que as pessoas acham. Né? Mas não é assim. Deve ser castigada sempre. Ou que deve ser gratificada sempre. Gente, pelo amor de Deus. A criança não vai viver de castigo nem de ser gratificada. Tem gente que é assim. Fulaninha, coma que se você comer eu deixo você brincar. Fulaninha, você vai comer e eu vou lhe dar um presente. Não pode ser assim. Olha, você tem que comer. Porque senão você vai ficar dodói. Senão você vai ficar fraca. Senão você não vai conseguir brincar. E não presentear a criança pra poder comer. Né? Ou então, ó. Não comeu, vai ficar de castigo. Amanhã. Não comeu de novo, vai ficar de castigo de novo. Depois. Não comeu de novo, de castigo de novo. Essa criança só vive de castigo, né? Cadê a conversa? Cadê o diálogo? Cadê os limites? Né? Então tem que ter cuidado com isso. E aí. Organizando a rotina. Limites com TV, videogame, celulares e computador. Realizar brincadeiras que rompam o sedentarismo. Correr, pular corda. Hoje em dia as pessoas vivem de frente à TV, no celular. Ou no videogame ou no tablet. Né? A gente tem que buscar aquela essência de correr, de brincar, de pular. Né? Incentivar bons hábitos alimentares. E o acompanhamento ao pediatra. Tá? Gente. A gente falou de alimentação saudável. A gente falou. É importante a questão da saúde bucal. De educar. A gente falou de vacinas. E é importante o sono. Porque é no sono que a criança vai crescer. Sabia? A criança só se desenvolve na hora da dormida. E se ela não dorme bem? Se ela não dorme a quantidade de horas suficiente. Ela não vai crescer, viu? Os ossos não vão se desenvolver. Alguém sabia disso? Que é na hora do sono que a criança se desenvolve? Pois é. Aí a criança que não dorme a quantidade certa. Ela não se desenvolve. Ela acaba tendo uma deficiência. Gente. Já são 11h05. Tá? Ficou faltando a parte da terceira idade. Certo? E aí. Eu vou falar. Que eu acho que é rapidinho. Vocês aguentam? Vocês aguentam terminar? É rápido. Então vamos lá. Na terceira idade. Né? Será que a população brasileira tem envelhecido de maneira saudável? O que é que vocês acham? Os idosos estão envelhecendo de maneira saudável? Estão ativos? Estão com a saúde mental boa? De jeito nenhum. Até porque a cultura da gente não favorece pra isso. A gente não valoriza o idoso. A gente trata o idoso como alguém que é inútil. Que não tem valor nenhum. Infelizmente. Então, gente. Tudo isso pesa. Será que os hábitos de vida, ou 51%, está relacionado a hábitos de vida? Que aí, os fatores que interferem na saúde. Hereditaredade. Ou seja, 20%. O que é isso? Pessoas que herdam doenças dos outros familiares. Condições ambientais. Será que as condições ambientais são favoráveis pra eu ter saúde? Não, minha gente. O nosso ambiente não é tão favorável, não. As pessoas não respeitam os idosos. Pra pegar um ônibus. Não para pros idosos. É todo um processo. E doença, gente. É apenas 10%. Ou seja, olha o que é que tá fazendo com que os idosos não tenham uma saúde na terceira idade. Hábitos de vida. Olha aí. Doença é só 10%. Então, mais uma atenção aí. E quais são as principais doenças que atingem? A terceira idade. Hipertensão. Diabetes. Depressão. Problemas cardíacos. Alzheimer. Parkinson. Esquizofrenia. Depois vocês vão ter aula de todas essas doenças. E artrose. E aí, o que é que eu tenho que fazer pro meu idoso que eu cuido? Eu tenho que todo dia aferir a pressão. E eu vou ensinar vocês como aferir. Tenho que incentivar a deixar de fumar. Tenho que incentivar a praticar atividades físicas que vocês vão aprender com o Imbre. Evitar o estresse, que é um dos determinantes pras doenças. Fazer exames sanguíneos periódicos. Ou seja, ir pro médico periodicamente. Gente, precisa. Não é ir pro médico só quando tá doente, não. Consultar, regulamento, um geriatra. Gente, a partir dos 45 anos a gente já pode ir pro geriatra, viu? Alimentação saudável. Controlar o consumo de sal. Controlar o peso. Beber água diariamente. Sono e exercitar a mente. Não se preocupe que eu vou falar de tudo isso de forma mais aprofundada na frente, tá certo? Isso aqui é só uma pincelada, tá? Do que vocês vão ver, mas de forma mais profunda. Não vai ter atividade daquele questionário que vocês fazem. Qual é o desafio que eu vou propor a vocês? Não vai ter aquela atividade que as meninas mandam no WhatsApp, tá certo? Qual vai ser a atividade pra vocês? A gente não estudou a fase do desenvolvimento da criança? Bem detalhado. Vocês vão montar uma rotina como se o paciente de vocês fosse uma criança. Aí você vai colocar na rotina a idade da criança, certo? E vai montar uma rotina pra ela. O que ela vai fazer quando ela acorda? Qual o horário que ela acorda? O que você vai aplicar na manhã pra ela? Depois, qual a hora do almoço? Qual a atividade que você vai fazer depois do almoço? Qual a hora do sono? Ela dorme? Ela lancha? Então, montar uma rotina pra essa criança, tá certo? Lembrando que vocês não vão dizer a idade da criança? Se for a criança de um ano, vocês vão aplicar essa rotina de acordo com a idade. Ah, brincar com objetos moles. Especifique pra eu entender que vocês captaram a ideia de que ela é uma criança de um ano e que eu preciso estimular ela com determinados brinquedos. Eu vou estimular ela a falar. Eu vou trazer um objeto pra que ela sinta a textura. Enfim, usem a criatividade de vocês. finjam que vocês vão começar a trabalhar amanhã numa casa que tem uma criança de X idade e que vocês precisam estabelecer a rotina dela. Combinado? Combinado. Então, vai ser uma atividade diferente. Por quê? Pra vocês já começarem a pôr em prática, como se vocês estivessem trabalhando. Vamos supor que vocês arrumaram o emprego amanhã. Tem que começar a trabalhar amanhã. A gente vai escrever, é? No papel? É. Escreve no papel e tira foto. Ou o que é que vocês podem fazer? Quem não quiser escrever, manda um vídeo pra mim. Pra mim não. Pra um grupo, tá? Vai ser tudo. É melhor, viu? Você vai, por exemplo, ó. Oito horas, seis horas de amanhã, a minha criança, ela vai acordar. Vá dizendo a rotina. O que é que você planejou. Pode mandar um vídeo. Ou pode escrever, tá certo? Vai mandar pro grupo. Porque lá no grupo, porque eu vou contabilizar quem foi que fez e quem não fez. Quem fez, vai ter lá a pontuação dos exercícios. Quem não fez, vai ficar sem. Tá certo? Licença, Priscila. Pois não. E se a gente pode escolher a idade da criança? Pode, pode. Pode escolher. Licença, e se a pessoa quiser fazer, tipo assim, em uma cartolina grande, pode fazer? Fique a critério de vocês. É hora de usar a criatividade. Tá certo? E aí, eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de uma rotina, de uma escola. Acolhida, e depois a historinha, o registro, a merenda, o movimento, saindo. E aqui, eu coloquei como se fosse do idoso. Oito horas da manhã, café da manhã, nove. Banho de sol, dez. Lanche da manhã. Aí, doze horas, o almoço. Enfim. Aí, aqui, ó. Tem dizendo, é... Fisioterapia em grupo. Lanche da tarde. Enfim. Bingo. E aí, eu quero que vocês digam, porque você está fazendo aquela brincadeira, porque você está usando aquele objeto. objeto, de forma bem objetiva. Mas nada muito difícil, não. Tá certo? Uma coisa prática. Como se você estivesse fazendo... Fácil. Como se vocês estivessem falando... Fácil de mim. 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 Tá certo? Combinado? Combinado. Show de bola. Arrasa. Aí, você não sabe quando vai entregar. É aquele prazo. Mas pode ser de dentro de casa? Oi? Porque eu não sou para nenhum canto. Aí, pode ser em casa? Pode ser de casa também? Pode. E vocês vão fazer uma coisa simples, gente. É simples. Não é... Usar a criatividade. É simples. Eu só quero que vocês digam o que é que vocês vão fazer com a criança. Não precisa fazer nada. É só mesmo dizer o que é que vocês iriam fazer se vocês estivessem cuidando de uma criança. A gente escuta direto, né? Pessoal da minha rotina. Priscila. Oi, Priscila. Depois que a gente fizer... Aí, para a gente mandar... Tipo assim... A gente faz, né? Cartolina... Então, a gente faz... A gente faz tipo de pergunta e manda para você. Aí, como é que a gente vai mandar? Para você ver. Pode mandar uma foto. Pode mandar um vídeo para o grupo. Nesse caso, eu posso fazer com o meu pai, com o idoso, com a minha mãe, que é uma idosa? Pode. Pode sim. Pode sim. Eu tinha colocado... Eu vou fazer uma coisa. Porque a gente explorou mais a criança, né? Aí, vocês ficam cuidados. Se quiser fazer com o idoso, pode fazer também. Tá certo? Pode fazer com o... Tá certo. Combinado? Então... Combinado. Mandem para o grupo. Vocês têm sete dias para fazer isso. Tá certo? Um bom dia. Um beijo no coração de cada um de vocês. E tenham uma excelente semana. Tá? Tchau. Obrigada, Laura. Uma senhora tão feliz. Tá, gostava, Samana. Tá bem. Vamos para o desafio. Vamos para o desafio. Vamos para o desafio. Obrigada. Tchau. Obrigado.